Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Uau! Virem à direita. Virem à direita. Jardim à direita. Virem à direita. Temos que Minister Rizzi. Jardim à direita. Virem à direita. Temos que receber a direita. Temos que receber a direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Siga em frente. Vire à esquerda. Acabamos. Vire à esquerda. 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 Vire à esquerda.